O primeiro festival de curtas de Brasília chegou aqui em Santa Maria por meio do canal E. Fez a primeira motivação com alguns professores de artes, de artes visuais, de artes cênicas, de música, de filosofia, de sociologia. E depois, na abertura que foi feita com o canal E e apresentou o curta do Vladimir Carvalho, nós nos sentimos mais motivados. A partir daí, motivamos os professores, os gestores, para poder participar do festival. Os estudantes, junto com os professores, começaram as atividades em sala de aula, discutindo temas de cultura, referentes à sociologia e filosofia, junto com alguns outros professores de artes também da própria escola. A partir daí, formaram grupos e foram em busca do que a cidade de Santa Maria tinha e oferecia em termos de cultura. E discutiram questões de esporte, dança, discutiram literatura, e aí começaram a fazer o trabalho. Os alunos se sentiram bastante motivados, primeiro, para fazer o trabalho. Não assim, em termos de vencer, mas de fazer e realizar esse trabalho. A expectativa é levar os estudantes para participar, para ver o que vai acontecer, e não só para premiar, mas estar presente nesse momento de curta, para quando vir outras, se sentirem mais motivados ainda. Eu imagino que o estudante, ao se ver na tela, vai inicialmente se sentir uma pessoa que realizou bem o seu trabalho, vai se sentir feliz, vai se sentir motivado para poder fazer outros trabalhos. e se apropriando, inclusive, dessa linguagem que é o cinema, que é a filmagem. Música 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 Tchau, tchau.